Vou dizer cantando toda a minha história O artista de circo é como nebrina Estando no espaço ninguém lhe ilumina E vai para onde o vento levar Se estou no trapégio arriscando a sorte Enfrentando a morte pra ganhar o pão E lá das arturas se aplausam eu mereço Sorrindo agradeço, acenando a mão Quando estou no drama que a plateia chora Eles ignora que é tudo ilusão O meu próprio drama eu nunca revelo Sinto a dor no peito batendo elo No cenário triste do meu coração Para um bom artista o circo é seu mundo E cada segundo tem nova emoção Só aquele recanto coberto de pano Sabe o desengano do meu coração Toda vez que eu entro para o picadeiro Vejo o circo inteiro me admirar Porém é o contrário à realidade Muitas vezes sorrindo quando na verdade Sinto no meu peito o coração chorar E aventureiro sei que alguém me chama Porém esta fama não mereço não Todos que assim dizem não sabem direito Que dentro do peito tem um coração Porque é no circo que a vida eu ganho E não me acanho de assim viver Tenho até orgulho de ser desta vida Eu nasci no circo e de cabeça erguida Digo que no circo eu quero morrer Gloradio sei que alguém me chama Música 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 Música